Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha! E aí, tudo bem com vocês galera? Hoje eu trago aqui um vídeo, uns vídeos atrasados, vamos assim dizer, tá? As coisas que eu vou postar aí em vídeos futuros não estão, digamos assim, lacrados na caixa que foi enviado porque o que aconteceu galera? Bom, vocês sabem que eu fiz uma reforma aqui em casa, porém as caçadas continuaram, tá? Eu continuei comprando as minhas coisinhas aqui pro meu hobby, que são os videogames e as coisas foram chegando, eu não podia acumular, não tinha como filmar pra vocês, eu não tava com nada pronto ainda, né? Então, acabei que, claro, tive que abrir pra ver como é que veio o produto, tudo isso Então, tudo que eu vou mostrar futuramente em umas caçadas de vários vídeos que eu vou colocar aqui pra vocês aqui no canal são de coisas que infelizmente eu já tive que abrir Então eu não vou ter aquela surpresa de mostrar pra vocês, entende? Como é que veio o produto, se o produto veio conforme as fotos e tudo isso, porque eu já vi Infelizmente não vai ter esse tipo de surpresa Mas enfim, eu quero colocar esses vídeos pra vocês e mostrar o meu dia a dia aqui na Espanha o que eu tô, digamos assim, o que eu tô adquirindo pra aumentar aqui o meu quartinho, que já não tem espaço pra botar nada Futuramente aí, vídeo aqui do quarto aqui, do meu hobby, dos meus videogames Futuramente aí o meu cantinho gamer aí vai ser filmado, hein galera? Vocês já sabem Então aguardem aí E sem mais demoras, vamos hoje começar com uma caçada Cara, muito legal essa caçada E vou mostrar pra vocês o motivo Beleza? Ó, tá aqui ó, a caixinha do que eu adquiri Olha aqui galera Olha só que lindeza eu adquiri Olha só Um manche da Logitech, tá? Antigo, tá? Isso aqui devia ser da década de 90 Finais da década de 90, tá? Um manche Wigman Extreme Digital Olha aí a caixinha como veio, olha só O interessante é que ele veio com a caixa Essas coisas são muito, muito difíceis de vir com a caixa Olha só, tô tentando filmar o melhor pra vocês Olha só, olha a tela de configuração Bem o Windows 95, Windows 98 Olha aí, a tela de configuração E a caixa, olha só, vocês podem ver aí ó Veio direitinho, é uma caixa, claro, usada Mas ela veio Cara, vai em bom estado por ser um produto bastante antigo Cara, com certeza isso aqui tem mais de 20 anos E aí Vou mostrar aqui pra vocês Olha que legal, ó, das tampinhas, olha só Aqui, ó Tá escrito aqui Entre por sua própria conta e risco É o que tem escrito aí Muito legal, né, essas mensagens que vêm nas caixas E olha que lindeza é esse controle aqui, ó Cara, galera, olha isso aí, ó Olha que lindeza Sem, olha só Sem nenhum arranhão sequer Cara, perfeito Perfeito E ainda vem escrito aqui, ó O Wigman Digital Olha só Essa câmera, cara, muito boa, né Olha os detalhes desse Desse, desse manche, olha só Muito legal Eu gostei muito desse manche, tá Ele tem uma boa pegada Pena que eu sou canhoto, né Então ele é configurado pra Pra pessoas de mão direita, né Pra destes Mas Ele tem O botão aqui Tem um botãozinho aqui do lado também Tem Tem outros dois Botões aqui E tem um manche aqui de controle também Que provavelmente deve fazer as coisas do direcional Ele tem um Um trotãozinho aqui, né Acho que é pra acelerar e diminuir a velocidade E tem Um botãozinho aqui Tá vendo aí? Esse pequeno botão E tem outro botãozinho Aqui Também Muito interessante, tá Muito interessante Cara, ele tem uma pegada Muito boa aqui, tá É... Eu não sei como é que é o sistema dele, tá Ele... Ele... Não sei... Ele faz essa Virada também E o interessante É que Você vai puxando ele pra trás Ele vai fazendo mais força Pro lado e pro outro Quando chega aqui assim, ó Mais ou menos A força pra você virar ele pra cá, né Pra fazer esse... Esse movimento Ou pra frente e pra trás Ele é mais duro E não é uma mola que tem aqui, né Que os manches que tem hoje em dia Tem uma mola aqui embaixo E ele não Ele tem uma borracha aqui somente de... De... Acabamento E provavelmente Esse... Essa movimentação de fazer ele mais duro Na metade do curso É algum mecanismo que ele tem dentro Eu nunca vi isso Em nenhum outro manche que eu comprei, tá Nem sequer o manche da Microsoft que eu comprei Tem esse... Essa... Essa dureza aqui na metade do curso Do eixo do manche Mas enfim, cara Muito legal Ó Vou mostrar aí todas as... O que que veio Tá Veio aqui, ó Todos os manuais Isso aqui foi bastante legal Olha só Veio num plásticozinho protetor E aí veio O software, tá Olha só Pra Windows 95 Tá Então ele provavelmente É do ano de 95, 96 Alguma coisa assim, ó Pra Windows 95 Como o CD Como o CD Com o driver Veio alguns outros manuais aqui De uso Saúde De uso Saúde No começo, né No ano que foi lançado Esse manche E aqui tem o manual dele E aqui tem o manual dele Olha só Ele é aquela porta DB9 ou DB1112, tá Aquela porta de joystick Que vinha nas placas Sound Blaster Quem é da minha época aí Lembra Tinha uma plaquinha de som Chamada Sound Blaster E essa plaquinha de som E essa plaquinha vinha com esse padrão aqui De entrada Pra joystick E depois Futuramente, né Todas as placas de som Vieram com esse Com esse padrão aqui De entrada Pra controle Acabou que com o advento Da porta USB Isso aqui já foi Acabou que foi esquecido, né Então, por exemplo Hoje em dia No meu computador Eu não tenho como conectar Infelizmente Isso aqui Eu tinha que arrumar Um computador antigo Que tinha uma plaquinha Dessa de som Ou uma placa específica Pra esse padrão de porta aqui Pra fazer esse joystick funcionar Mas é muito legal, tá E aí vocês vão falar Pô 10 euros pra um joystick Que você não vai poder Conectar mais num PC Será que valeu a pena? Claro Porque o euro aí no Brasil Tá os olhos da cara Só que as surpresas Não param por aqui, galera Aí vem a surpresa Qual foi o motivo De eu ter comprado Esse controle? Além do controle Tá bonitão, né Como vocês podem ver aí Ele tá muito bom Em perfeito estado Com todos os manuais Tudo isso, né Ele veio com uma surpresa Que eu sabia que ia vir, tá E é isso que vai fazer Toda a diferença Eu ainda não tirei aqui Da caixa Olha o que que vem junto Com este Com este joystick Veio original, tá Vem junto com a caixa Tantã Ha, ha, ha Veio o jogo original X-Wing vs Tie Fighter Porém, galera Isso é uma versão Bastante rara Que se vocês veem aqui Ele vem escrito aí The Academy É uma versão especial Tá Com 14 missões a mais É como se fossem os DLCs da vida Tá É o jogo original Tá Aqui tem um jogo completo X-Wing vs Tie Fighter E aqui vem escrito Olha aqui Aqui em cima Aqui, ó The Academy É uma versão especial Com 14 missões a mais Para o jogo Tá Olha só Que beleza Aí vem aqui escrito Olha só Vocês podem ver aí, ó X-Wing vs Tie Fighter The Academy E aí o jogo veio Completinho Olha só Estou mostrando todas Da LucasArts ainda Comprar um jogo desse Por 10 euros E vir de brinde Um controle Olha só, galera Perfeito jogo Perfeito Na sua caixinha original Tá O bom que não vem O bom, olha só, galera Não vem nada escrito Como Exclusivo para o controle Da Logitech Não tem nada É como se fosse um jogo Vendido separadamente Tá E aqui dentro A gente tem Tudo, galera Tudo que vem junto com o jogo Olha só Vou até tirar aqui Para mostrar para vocês Ali Veio com O papelzinho protetor Veio O joguinho Olha só Impoluto Olha só Não tem um arranhão Se quer O joguinho X-Wing vs Tie Fighter The Academy Veio Aqueles Aqueles papéis De garantia Olha só Aqueles papéis de De garantia E tudo isso E veio O manual Veio o manual também X-Wing vs Tie Fighter Veio o manualzinho Todo Todo completinho E aí Grande surpresa Que veio junto Com esse controle O interessante O interessante é que Depois eu pesquisei por internet E realmente A LucasArts Fez uma parceria Com esse controle Com a Logitech Para vender um pacote Com esse jogo O interessante O interessante galera É que tanto o jogo Tanto a caixa do jogo Quanto a caixa do controle Não diz nada Absolutamente nada Em referência Em referência A que o controle Trouxesse Essa surpresa Essa grata surpresa Desse jogo maravilhoso X-Wing vs Tie Fighter Um jogo Hoje em dia Raro E bastante Não vou dizer caro Mas custa um pouquinho Para você comprar o jogo original E ainda veio A versão Uma das versões Eu acredito que seja Uma das Ou a versão mais rara Que é o The Academy Que são 14 missões a mais Que vieram junto Com o jogo E aí Valeu ou não valeu a pena? Eu acho que valeu Por 10 euros Eu sempre digo Para mim o mais importante É o jogo Eu comprei o jogo E veio o controle de brinde Olha aí galera Eu comprei o jogo E o controle veio de brinde É o que eu posso dizer Foi ou não foi Uma boa Uma boa surpresa Essa aí É ou não é galera? Mas É isso aí galera Não vou demorar muito Esse foi o vídeo Que eu queria Mostrar aí para vocês De uma caçada Que eu fiz aí Enquanto eu estava aqui Na Na correria da reforma Valeu ou não valeu a pena Por 10 euros? Diz aí Valeu muito a pena Galera Valeu Então coloquem nos comentários O que vocês acharam aí? Será que valeu a pena? A compra desse controle aí Com Com o jogo aí? O que vocês acham? Quem gostou galera Já sabe Dê like aí embaixo Compartilhe com seus amigos O canal Para que eu possa vir aqui sempre E postar essas coisas aqui Para vocês Olha aí Vocês sabiam que Houve Essa versão Primeiro Vocês sabiam que existiam Esses controles da Logitech Que se chama A série Wigman E vocês sabiam Que essa versão aqui Ou Esse controle da Logitech Vinha com esse jogo X-Wing vs Tie Fighter E vocês sabiam Que existia Que existia Uma versão chamada The Academy Do X-Wing vs Tie Fighter Eu não sabia Até comprar esse Esse pacote aqui Mais uma curiosidade Para vocês aí Para nós Retro Gamers Dessas Dessas coisas Que a gente acaba Encontrando aí Para o nosso Hobbyzinho Então Dê like aí embaixo Coloquem nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Compartilhe com seus amigos O canal Para que Isso é um incentivo Para eu vir aqui E estar postando Essas coisas Para vocês Tá bom galera? E mais uma vez Muito obrigado galera Muito obrigado mesmo Por ter assistido o vídeo Até aqui Falou, valeu E até mais galera Tchau galera